Eu queria perguntar ao senhor, ministro, acerca dessa questão que vai ser tratada aí na semana de ciência e tecnologia, as mudanças climáticas. Aqui em Pernambuco a gente vem sendo vítima desse problema com a questão do avanço do mar, que é muito sério aqui no litoral, não só de Pernambuco, mas de outras cidades do Nordeste, como Maceió também, por exemplo, e os desastres naturais por conta das enchentes, as chuvas em épocas que não são esperadas. O senhor falou aí recentemente de pesquisas que são feitas na área de petróleo, na Petrobras, enfim. E a gente percebe uma carência nesse setor para evitar essas catástrofes e também para estudar a questão do avanço do mar, que está engatinhando ainda por aqui. Existe alguma tendência, alguma sinalização do Ministério para fazer estudos científicos nesses casos, ministro? Olha, Jufre, eu acho que esse é um tema realmente que está diretamente associado a essa agenda que nós estamos discutindo. De fato, a elevação do nível do mar está agredindo áreas importantes do nosso litoral. Você veja aí a cidade de Olinda, por exemplo, nós temos aproximadamente 17 pontos na costa de Pernambuco com esse problema. O governador Eduardo Campos está bastante atento a essa questão. E foi encomendada uma pesquisa com instituições acadêmicas. Esses dados foram encaminhados por uma empresa internacional especializada nesta agenda. E nós estamos buscando exatamente, a partir desse projeto piloto de Pernambuco, desenvolver um programa mais amplo no Brasil para estudar as áreas que estão sendo atingidas e as medidas preventivas que nós possamos tomar. Porque esse problema pode atingir patrimônios urbanos importantes do Brasil, comunidades que estão sendo prejudicadas. Esse é mais um problema do aquecimento global, do descongelamento de geleiras do Ártico, do Antártica. E, evidentemente, isso começa a se manifestar na população que vive no litoral. Então, esse é um tema realmente importante. Quero dizer que está de parabéns o governador Eduardo Campos por estar desenvolvendo esse estudo, essas medidas preventivas. Nós conversamos já com ele. Estamos trocando as informações para fazer um programa coordenado nacional e mais amplo. E agradeço você por essa menção, porque, de fato, esse é um tema diretamente ligado à Semana Nacional de Ciência e Tecnologia. E também aproveito para dizer que, nas chuvas do ano passado, Pernambuco teve uma boa prevenção. Nós tivemos aí, Pernambuco e Alagoas, chuvas muito intensas. Tivemos vítimas. O estado de Alagoas foi muito mais atingido. E Pernambuco soube acompanhar, monitorar e prevenir. E está trabalhando também intensamente na integração desse nosso sistema nacional, nosso Centro Nacional de Alerta e Monitoramento contra Desastres Naturais, que é o Semadem. E está trabalhando também.